Ó, pera que tem sorteio de uma porrada de coisa da hora. Vai nem ter filme hoje. Mano, você quer ver eu plantar a sementinha do mal aqui, ó? Ó como planta a semente do mal no chat, ó. Ó como planta a semente do mal. Vocês querem que eu sorteio um Meguinha e uma coleção de Resident Evil? Ou vocês querem chocolate? Você vai ver a sementinha do mal plantada. O chocolate vai derreter. Olha lá o chocolate ganhando, ó. Chocolate, chocolate, chocolate. Olha lá, ó. Olha a semente do mal. Olha a semente do mal. Tem um monte de lixo aqui que eu vou sortear tão fodido. Vou sortear até a base vertical para o Play 4. Tá tão fodido hoje. Foda-se. Vai estar aqui. E vai estar aqui esse carregador do alto do Shoney também. Aí você vai lá. Ai, eu não sei pra que que... Mano, joga no seu lixo. Aí que eu não vou ocupar o meu. Não, esse carregador do Shoney aqui. Se o cara que ganhar não quiser, vai pra minha casa. Se é louco. Ó. O box do Residente... É o Residente... Diretor Scoot, Resident 1,5, Resident 2, Resident 3 e Resident Survivor. Só que é prensado, tá? É piratinha, viu, Jumento? Agora deixa eu ir lá pegar o chocolate que também já é. E o bom. Ó. Lembra o chocolatinho de sebo que eu comi? Vou sortear três. O primeiro tá fodido. Vai ganhar um FIFA. Só. Só o FIFA. Mano, vou sortear uns 15 bagulho aqui. Ó. O cara que ganhar o Meguinha hoje, vai ganhar até uma Colomba Pascal aqui, ó. Onde você não viu o louco? Vai ganhar o FIFA. O cara que ganhar o bagulho do Ipeg ali, vai ganhar uma Colomba Pascal. Vai ganhar o Pedro Pascal, mano. Esse é o Colomba. É o jogo, né? Porém, tirando o FIFA, tirando o FIFA, todo mundo vai ganhar, que for sorteado, tá, Jumento? Todo mundo vai ganhar um Alfajor, sei lá de onde é essa porra, Uruguai, Braz. Pode ser do Uruguai. Pode ser do Uruguai ou do Braz. Uruguai. É estrangeiro. Estrangeiro. Uruguai ou do Braz. Um dos estrangeiros. Uruguai. Tem uma bandeira do Uruguai mal impressa aqui. Pode ser que seja do Braz. Hum, é o Ferroge. É o Ferroge. É o Ferroge. Namarita, é o Ferroge. Eu falo de Uruguai Braz. Eu fui o mesmo cara do Poeme, viu, gente? eu comprei no mesmo lugar confia olha o arrombado querendo pegar já não, eu quero abrir não tem videl tá com L no final vamos lá, vamos lá hoje bagulho, olha mano ali do Urubrais alfajor do Urubrais perrota agora é o castigo quem é o primeiro que vai ganhar um FIFA que não vale nada atenção bolas rolando o FIFA amaldiçoado vai atenção 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 número 310 310 310 310 e começa com V começa com V começa com V começa com V é verdade é verdade o primeiro nome é Vitor primeiro nome é Vitor atenção que tem vários calma 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 o primeiro nome é L L será que é Vitor Vitor Limas não é Vitor no giro você é louco mano o cara nem concorda qual é o tema da vitória meu irmão é o Vitor é ele mesmo é o L no giro o tema da vitória ai caralho para, para vocês são uns paiaços vai ser os canalha é o cara de sorte abençoado não, vamos lá 310 quem é a Shira vai Vitor Lima caralho Vitor você levou só um FIFA irmão mano se não era se não era para ser do L no giro era para ser de um Vitor L ai meu Deus do céu Vitor Lima vocês são uns paiaços 400 maluco 400 maluco é é é a maldição é a maldição é a maldição Paulo Vitor o Vitor Logueira que não achou vai 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 olha olha o maluco pede para o Michel Platini autografar mano eu acho que nós não acaba essa porra puta que pariu ai número 419 419 vamos lá 419 é é um Castelvânia capa reimpressa do Play 2 viu é caro essa merda 49 Luiz Tejeira Tejeira é um Trigger Man e um Poeme número 164 164 Gustavo Félix Gustavo Girafinha Félix ó pensa é um jogo de exercício e um chocolate de sebo número 190 nossa polícia Evandro Elias Evandro Elias chamo em gulano True Chorlay e o Alfajor número 269 Augusto Brandão Augusto Brandão um Battlefield do Play 4 e um Alfajor número 5 2 Alexandre Mazinotto o Mara mano você é louco agora o carregador de base aqui e mais essa porra aqui qual que foi a última aí 8, 7 é 8, 7 2, 3, 4 Alexandre Forja o Aipega primeiro o Resident né todo mundo tá aqui no box do Resident vamos no Aipega primeiro Aipega com Colomba número 1 qual que é o sorteio 2, 8, 0 2, 8, 0 é uma colombinha e o bagulho do Aipega aqui ó 2, 8, 0 é Horácio Alves Horácio Alves Horácio Alves agora o box do Resident Número 8, 0 número 8, 0 Horácio Alves tirou Vinícius Guastini Guastini e agora o Meguinha número 210 Cauã Bárbi ou um ou ou ou